Hoje, no último dia de visita de Dalai Lama ao Brasil, gente de todo o país veio a São Paulo assistir a uma palestra do Prêmio Nobel da Paz. Para prestigiar o líder tibetano, estavam na plateia o prefeito Gilberto Kassab e o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Um sábado ensolarado, com fila na porta do pavilhão do Ayembi, na Zona Norte de São Paulo. Centenas de pessoas acordaram cedo para ficar pertinho da estrela do dia, Dalai Lama, líder do budismo tibetano. Mas, por via das dúvidas, é melhor garantir e registrar essa proximidade com uma foto. Com tanta gente aqui, qual que é a expectativa? Acho que a ideia é essa, trocar informações. A gente percebe que tem pessoas diferentes, com crenças diferentes. Mas o importante é a gente acreditar que está todo mundo com o mesmo objetivo, de uma paz, de algo diferente, algo maior. É gratificante receber uma pessoa que te inspira e está aqui perto, está do seu lado. Acho que não é um esforço mínimo se acordar às sete horas da manhã para viver o cara. Na sua cidade, acho que custa nada. Durante essa quarta visita ao Brasil, Dalai Lama já fez palestras a empresários, a cientistas, com ingressos que custaram até 500 reais por pessoa. Dinheiro que banca as despesas da viagem, porque sua santidade não recebe cachê. Mas antes de deixar São Paulo, ele fez questão de fazer uma palestra pública para 6 mil pessoas de graça. O prefeito Gilberto Kassab e o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, marcaram presença. Assim que Dalai Lama apareceu no palco, foi muito aplaudido. Considerado como uma das reencarnações de Buda, ele disse que aquela seria uma conversa entre ser humanos, sem diferenças. Com muito bom humor, usou um boné para, segundo ele, ver se ninguém na plateia cochilava. Se a audiência se mostrou um pouco de dormir, então a sua entusiascência também vai se descer. Dalai Lama falou e também respondeu as perguntas do público. Numa mensagem de paz e solidariedade, ele disse que esse é o século do diálogo, e que é preciso fazer um mundo sem armas. Começa com cada um de nós. Raiva, ódio, ganância, são essas as causas primeiras da violência. Então, temos de nos desarmar internamente para ver o desarmamento externo acontecer, declarou. Dalai Lama chamou a responsabilidade para a nova geração. Enfatizou que o necessário não é ter uma religião, e sim valores internos. Achei maravilhoso. Gostaria muito que nós conseguíssemos praticar pelo menos um quarto do que o Dalai nos passa. Já tivemos na vez passada junto com ele também durante três dias, e realmente nós precisamos que a sociedade, nós como seres humanos, entendêssemos melhor o que ele nos fala e conseguíssemos praticar realmente um pouquinho. Toda a sabedoria que ele tem, a forma que ele coloca esses assuntos, não importa a religião da pessoa. É um exemplo indiscutível. Parte do público viajou só para ouvir e ver pessoalmente o Prêmio Nobel da Paz. Gente de todo o país. Brasília, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco. Vem de mala em cuia? Vim. Vem de onde? Recife. Então agora vai embora feliz. Feliz da vida.